O fenômeno do FOMO Fear of Missing Out nas redes sociais O fenômeno do FOMO Fear of Missing Out nas redes sociais é uma realidade presente na sociedade contemporânea. Com o surgimento e popularização das plataformas digitais, somos constantemente bombardeados com informações sobre eventos, experiências e atividades que outras pessoas estão vivenciando. Esse constante fluxo de informações desperta em nós o medo de perder algo importante e a sensação de que estamos ficando para trás. Uma das principais consequências do FOMO é a ansiedade. Ao nos depararmos com as postagens e atualizações de amigos conhecidos e influenciadores, somos levados a comparar nossas próprias vidas com as vidas idealizadas que são apresentadas nas redes sociais. Essa comparação constante pode gerar sentimentos de inadequação, baixa autoestima e ansiedade por não estarmos vivenciando as mesmas experiências. Além disso, o FOMO pode levar a um aumento do uso compulsivo das redes sociais. A necessidade de estar constantemente conectado e atualizado sobre o que está acontecendo pode nos levar a passar horas navegando em diferentes plataformas, buscando informações e validação social. Esse comportamento pode prejudicar nossa produtividade, bem-estar e até mesmo nossa saúde mental. Outro aspecto importante é o impacto nas relações sociais. O FOMO pode levar a um desejo constante de participar de eventos e atividades, muitas vezes negligenciando o tempo de qualidade com amigos e familiares. A busca incessante por novas experiências pode nos levar a uma sensação de insatisfação constante e dificultar o cultivo de relacionamentos significativos e duradouros. Para lidar com o FOMO, é fundamental desenvolver uma consciência crítica em relação ao conteúdo das redes sociais. Devemos lembrar que o que é compartilhado nas plataformas nem sempre é uma representação completa e real da vida das pessoas. Muitas vezes há uma tendência a mostrar apenas os momentos positivos e bem-sucedidos, enquanto oculta-se as dificuldades e os desafios do dia a dia. Além disso, é importante praticar o autocuidado e estabelecer limites saudáveis no uso das redes sociais. Podemos definir períodos específicos para acessar as plataformas, evitar comparar nossas vidas com as vidas idealizadas que vemos online e priorizar o tempo para atividades offline que nos tragam satisfação e realização. Também é valioso cultivar uma mentalidade de gratidão e apreciação pelas experiências que temos em nossa própria vida. Ao reconhecer e valorizar as coisas boas que já fazem parte do nosso dia a dia, podemos reduzir a sensação de estar perdendo algo e encontrar contentamento no momento presente. Em conclusão, o fenômeno do FOMO nas redes sociais é uma realidade que afeta muitas pessoas. A ansiedade, o uso compulsivo das redes sociais e o impacto nas relações sociais são algumas das consequências desse fenômeno. No entanto, ao desenvolver uma consciência crítica, estabelecer limites saudáveis e cultivar a gratidão, podemos reduzir o impacto do FOMO em nossas vidas e encontrar uma. Forma mais equilibrada e saudável de interagir com as redes sociais. É importante lembrar que cada pessoa tem sua própria jornada e que a vida offline também oferece experiências valiosas. Ao reconhecer nossos valores, interesses e prioridades individuais, podemos nos concentrar no que realmente importa para nós, em vez de nos deixarmos levar pelas pressões sociais e pela busca incessante por estar sempre atualizados. Além disso, é fundamental lembrar que as redes sociais são apenas uma representação seletiva da realidade e nem sempre refletem a verdade completa. É fácil se envolver em comparações negativas quando vemos os destaques das vidas dos outros, mas devemos lembrar que todos enfrentam desafios e dificuldades em suas vidas, mesmo que não sejam compartilhados nas redes sociais. Outra estratégia eficaz é reservar tempo para atividades offline que nos tragam alegria, conexão e satisfação. Cultivar hobbies, passar tempo com amigos e familiares, envolver-se em atividades físicas ou simplesmente relaxar e desfrutar do momento presente são maneiras poderosas de equilibrar nossa vida digital e reduzir a pressão do FOMO. Por fim, é essencial lembrar que a felicidade e o sucesso não estão necessariamente ligados às experiências e eventos que vemos nas redes sociais. Cada pessoa tem sua própria jornada única, e o verdadeiro bem-estar vem de cultivar relacionamentos significativos, cuidar de si mesmo e encontrar satisfação nas pequenas coisas do dia a dia. Em suma, o FOMO nas redes sociais é um fenômeno real que pode impactar negativamente nossa saúde mental, bem-estar e relacionamentos. No entanto, podemos mitigar esses efeitos ao desenvolver uma consciência crítica, estabelecer limites saudáveis, cultivar a gratidão e encontrar equilíbrio entre a vida digital e a offline. Ao focar em nossa própria jornada e valorizar as experiências autênticas, podemos encontrar uma maior tranquilidade e contentamento em meio ao mundo das redes sociais.